Música Eu sei que alguém aqui sabe ser Didi Vai acontecer O bravo, a produção Estão dizendo que sabe fazer um som? Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidando novinho Mas olha não que deu Ele me arrastou pra ter Daí eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Não fui no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidando novinho Mas olha não que deu Ele me arrastou pra ter Daí eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem E aí Legenda por Sônia Ruberti